Olá, pessoal! Hoje estamos num cenário diferente, não é, Bia? Não é, pai! A Bia adora esse parque, adora brincar com a água, a graminha e a gente vem aqui de vez em quando pra pegar um pouquinho de sol. E o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre coisas que a gente gosta daqui de Portugal e coisas que a gente não gosta daqui de Portugal. Vamos lá com a gente? Vamos nessa, pessoal! Vamos falar sobre alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. O meu primeiro ponto negativo, que é uma das coisas que eu acho ruim aqui em Portugal, é o salário mínimo. Infelizmente, o salário mínimo, que hoje está em 635 euros, é um ponto que eu acho negativo. Muitas vezes não condiz com a renda, né? E eu acho que isso é um ponto também que faz muitos portugueses e pessoas que têm cidadania saírem de Portugal. É verdade! E procurar países aqui vizinhos, como por exemplo a Espanha, já paga bem melhor. Então, passando a bola agora pro meu esposo, qual é o seu ponto negativo daqui de Portugal? O meu ponto negativo daqui é as informações nos serviços públicos, nos setores públicos, né? Em geral. Quando você vai em cada balcão, tipo, nas finanças, na segurança social, na conservatória, enfim. Cada funcionário tem uma informação contrária. É verdade! Tipo, um funcionário fala uma coisa, outro funcionário fala outra coisa, aí você fica sem saber qual é a informação correta. No caso, é a minha opinião, que eu já passei por várias situações, tanto na segurança social, como nas finanças. É um ponto... Eu acho que é um ponto negativo. É, a gente costuma dizer aqui entre os brasileiros que é a lei do balcão. Por quê? Porque cada funcionário faz a lei que quer. E muitas vezes você não consegue o que você gostaria de ser atendido, mesmo você estando certo. Exatamente! Então, é muito importante a gente saber das leis, dos nossos direitos e dos nossos deveres. Porque a gente, quando for nesses órgãos públicos, a gente precisa saber como realmente funciona. Ok? Vamos lá, então, para o meu outro ponto negativo. O meu outro ponto negativo é a falta de especialistas. Em geral, a saúde aqui é muito boa. A gente é bem atendido, numa emergência, num clínico. A Beatriz toma todas as vacinas, todas as consultas. A questão, por exemplo, do meu parto foi maravilhoso. Eu fui muito bem assistida. Porém, se você precisar de um especialista, Principalmente, acho que aqui no Algarve, né? Onde a gente mora. Aqui no Algarve é complicado, especialista. E eu acho que isso está ligado com a questão do salário mínimo. Porque os salários aqui não são altos. E o arrendamento aqui no Algarve é muito alto. Caro. É muito caro. Então, infelizmente, muitos médicos não querem trabalhar aqui nessa região. E quando a gente precisa de um especialista, A gente precisa ir para uma fila. O clínico encaminha. Mas nem sempre é atendido tão rapidamente. E você, qual é o seu outro ponto negativo? Meu ponto negativo são os transportes públicos. Aqui onde a gente mora, tem pouco ônibus. São micro-ônibus. No caso aqui, são autocarros. E, tipo, passa de hora em hora. Aí, você que depende desse serviço, é muito complicado. Entendeu? Porque você fica a mercê desses horários. Você tem que se adequar. Porque, assim, muitos empregos aqui, eles só têm vagas. Só conseguem com, se a pessoa tiver carro. No caso aqui, é viatura. Se a pessoa não tiver, tem local que não passa autocarro. Entendeu? Aí fica muito complicado. E tem horários e dias da semana que não tem ônibus. Aqui onde a gente mora, em Portimão, no Algarve. Então, às vezes, é preciso você ter um meio de transporte. Seja um carro ou um moto. Enfim. Porque os meios de transporte não são muito eficientes. É verdade. Vamos lá. Eu coloquei mais um ponto negativo. Meus pontos negativos acabaram. Que bom. Que bom. Por isso que a gente ama Portugal. O meu último ponto negativo é a creche. Infelizmente, aqui também, você precisa entrar numa fila surreal, absurda. E a gente inscreveu a Beatriz quando ela ainda estava na barriga. E até hoje não tem vagas. E agora, com a pandemia, as creches tomaram medidas devido a novas regras da DGS. Que precisa de mais distância entre um aluno e outro. Então, tem ainda menos vagas do que tinha antes. E se você quer uma creche, por exemplo, particular, você vai pagar um valor bem alto. É quase a metade do salário mínimo. Então, muitas vezes, as mães acham que não compensa trabalhar. Agora, vamos falar dos pontos positivos. Bom, o meu primeiro ponto positivo, e eu acho que é isso que tem trazido muito brasileiro para aqui, para Portugal, é a facilidade da documentação. A facilidade de se legalizar. Os tipos vários de vistos que tem. Eu acho que isso é uma forma de atrair bastante mão de obra. Porque Portugal precisa de bastante mão de obra. Então, é um ponto positivo. Tendo em vista que é, acho que hoje, o país mais fácil de você se legalizar quando você não tem uma cidadania europeia. É a porta de entrada para a Europa, né? Por conta dessa facilidade da documentação. Exato. E se você não sabe, com cinco anos de visto, morando aqui legalmente, você pode adquirir e solicitar a sua cidadania europeia. Exatamente. O meu ponto ótimo, bom, nice de Portugal é a saúde em geral. Porque nós moramos em Coimbra e o parto da Bia foi em Coimbra. E nós fomos totalmente assistidos. Não tivemos problema nenhum com relação a isso. E nós achamos que esse ponto é um ponto muito bom aqui em Portugal. É verdade, eu não paguei nada, nada, nada. Tive curso de preparação para o parto, para a maternidade. Tive a cesariana, que foi para a cesariana, né? Infelizmente, a gente esteve aqui para a cesariana. Tive toda a assistência, a Bia também. Enfim, foi muito bom e nós não pagamos absolutamente nada. O meu outro ponto positivo é a qualidade do ensino. Eu acompanho aqui algumas crianças e alguns jovens e vejo que eles saem muito bem preparados para a universidade. Para trabalhar e estudar, fazer uma universidade em outro país da Europa, caso queiram, ou até mesmo para o campo de trabalho em outro país. Eles saem daqui muito bem preparados, né? Falando vários idiomas. Isso é muito bom. É verdade. Meu próximo ponto positivo é o valor, o preço das roupas aqui em Portugal. Eu acho, opinião minha, eu acho muito barato a roupa aqui em Portugal. É muito barato mesmo. Dá para você, com salário mínimo, dá para você comprar muita roupa legal, boa, entendeu? Não se preocupe com isso, com relação à roupa. Eu acho que comida também, eu acho que pode entrar também nesse item, exato. Eu acho que acessibilidade em geral, assim, é tudo muito mais barato. O seu poder de compra é muito maior. Exatamente. Você vê aqui, apesar de você estar ganhando um salário mínimo, você consegue ver o seu dinheiro rendendo, claro, se você for organizado financeiramente. Exatamente. E o meu último ponto positivo é um ponto muito bom, que é a segurança. Portugal foi eleito o terceiro melhor país em relação à segurança. Isso é maravilhoso, porque nós, enquanto família, né, buscávamos isso. Eu acho que isso faz parte da qualidade de vida, de você poder viver no lugar onde você se sinta seguro. Isso era um requisito que a gente buscava para a gente, né? Então, esse é um ponto muito importante, é a segurança. É verdade. Muito importante essa segurança. Nós que viemos do Brasil, né? Podemos comparar, né? Que não estamos acostumados com isso. Você poder, tipo, 11, 11 e meia da noite, andar com o telemóvel, celular na mão, mexer na sua carteira, sem medo, sem problema nenhum. Claro que a gente sabe que existem, né, situações atípicas que podem acontecer, sim, existe aqui também. Mas é muito menos, a segurança aqui é muito maior. Você se sente muito mais livre, né? Você se sente muito mais tranquilo andando na rua. Em deixar o seu filho, por exemplo, com 10, 12 anos, ir para a escola sozinho, voltar, andar de ônibus. Exatamente. Eu acho que isso não tem preço. Então, é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje, falando sobre pontos positivos, pontos negativos. A gente também morou na Irlanda, então, acho que isso dá para a gente uma capacidade de poder fazer essa comparação. Brasil, Irlanda, Portugal. E dizer para vocês que tem muitas vantagens em morar aqui. Compartilha esse vídeo, porque tem muita gente se programando para vir para Portugal. Deixe seu like. Exato. E é muito importante fazer uma imigração consciente, né? Sabendo das vantagens, das desvantagens, quais serão as dificuldades que vocês vão enfrentar. Tá bom? Então, é isso. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, Bíblia. Tchau. Tchau, Alí, meu amor. Tchau, papai. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Beijo.